pois tens que me contar o segredo dessa barba é para o segredo masculinidade testosterona mas está pequenina agora sabes que o ano passado cortei a toda porque com o uso da máscara estava-me atrofiado depois ficas sempre com a barba marcada aqui e eu tinha a barba mais ou menos por aqui depois ia fazer aquele efeito para dentro estava efeito onda fuleira ficava desmotivado porque eu ia sempre ao barbeiro, estava sempre atrás da minha barbinha todos os dias xampu depois metes o teu óleo pentezes a barba depois metes a máscara e ficas com uma onda aqui para trás e assim não, vou cortar tudo acordar às 6 da manhã para arranjar a barba e depois a barba não, mas se não é eu acordo tomo o meu banho, né lavo a barba lavo o cabelo lavo o corpo fechar cá para fora a seguir metes o óleo para ela não secar para ela ficar sempre esticadinha para baixo agora estou um bocado na criativa mas normalmente tens esse cuidado é, eu tenho como podes ver aqui a minha barba como se dizem é uma merda estou falhas tenho barba de adolescente ainda mas isto isto está aqui é tudo fake news porque eu também tenho essas falhas só que tens é muita muita barba para compensar eu também tenho disso também tenho disso também às vezes também falho um bocado na masculinidade não é? mas olha eu diz-me tu agora estás na Alemanha não é? vivias no Algarve não sei se posso revelar esses pormenores já podes não tenho problemas com isso vivias em Tavira portanto como é que como é que é a diferença para a Alemanha daqui de Portugal para aí? a diferença é é o nível de vida não é? trabalhas ganhas o teu e consegues viver na boa pronto é a diferença básica apoiaste em mais as oportunidades já é a boa da fácil arranjar desemprego é e é como eu te digo tu ganhas o teu ordenado consegues ter o teu apartamentozinho e e vives na boa não é? é isso é isso eu tenho trabalho normal trabalho numa loja por isso não tenho nenhum trabalho super super como é que é qualificado ou alguma coisa de gente mas me diz-me uma coisa agora que fizeste assim com o braço tens uma série de tatuagens pá cá a gente estava a falar nisso em off cá ainda há aquele estigma das tatuagens quem usa tatuagem é drogado quem usa tatuagem é assim quem usa tatuagem é só notas que aí não é mentira eu estou a tentar defender meu estou a tentar defender quer dizer eu estou a tentar defender e tu vai não é mentira isto é tudo verdade mas aí existe uma liberdade maior de pensamento em relação a essas cenas olha vou-te dizer uma cena eu desde puto que pinto as unhas agora eu não tenho mas normalmente tinha as unhas sempre pintadas estreitas e os velhotes eu cresci no Alentejo depois é que fui para o Algarve e os velhotes diziam ah pano leiro e não sei e eu não sou pano leiro se fosse tranquilo divertia mais se calhar não sei mas a cena não era nada por aí e no trabalho por exemplo as pessoas aqui em Portugal eu tinha de fazer a barba não podia ter a barba como tu tens agora por exemplo muitas das vezes tinha de usar menos do que isso não podia pintar as unhas tinha de tirar os meus piercings essas coisas assim e eu aqui o primeiro dia que fui para o primeiro trabalho que tive tirei os piercings todos depois comecei reparei que o meu colega estava todo tatuado um dos meus colegas e eu comecei a usar os piercings também andava vestido como queria tranquilo no primeiro dia fui de polo e não sei o que e depois e muda de polo não mas eu curto eu curto mas aí passado uns tempos eu perguntei assim à minha diretor olha eu queria pintar as unhas posso pintar as unhas mas porquê é que me estás a perguntar mas porquê é que me estás a perguntar tu não sabes onde é que eu vejo mano e tu já tranquilo o meu colega de trabalho tem a cara toda tatuada por exemplo e nós trabalhamos em atendimento ao público sim exato era isso que eu ia dizer tu estás a atendimento ao público e mesmo assim consegues ter a flexibilidade de fazeres aquilo que tu queres eu trabalho eu trabalho quase todos os dias quando t-shirts metam vestidas e no entanto t-shirts a dizerem I hate everyone por exemplo o cliente vai lá comprar com uma t-shirt a dizer fuck you fuck you fuck you fuck you nas costas tem outra maneira de pensar é mais uma mente mais aberta é diferente é óbvio que se tu tiveres um trabalho mais específico com por exemplo escritórios coisas assim tens de ter outro tipo de apresentação mas não é tão tão hardcore como aí sim a cena é que tu aí tens muita oferta de mão de obra e tens pouca oferta de trabalho então eles dão só a luz de brincar contigo e aqui não é o contrário é muita oferta de trabalho mas há muita gente há muita gente a querer trabalhar mas há muita oferta então pronto e acaba-se há menos cena com com as apresentações com o que tu fazes na tua vida pessoal é indifereno também acreditavas isso da vida pessoal mesmo como eras artista e metal ainda por cima e rock não porque houve uma altura aí que parei está a ver mas por exemplo eu no Algarve cada vez que ia arranjar emprego tinha de me transformar pois outra vez tinha mas sim mas mesmo até com as cenas básicas por exemplo com a sexualidade das pessoas com esse tipo de coisas estás a ver aí ainda ainda joga muito e aqui não é indiferente aqui ainda vês dois homens a beijar-se na rua ou duas mulheres de mão dada na rua ainda é um fica toda a gente a olhar parece são dois monstros que vão ali são duas pessoas perfeitamente normais eu também olhava estás a ver mas é normal porque é uma cena que tu não estás habituado a ver mas entre o olhar e o julgar vai uma diferença grande ou mesmo que tu queiras julgar de alguma forma as pessoas que têm o direito de fazer o que quiserem tu não tens nada que dar a tua opinião exato concordo não és não és era só o que faltava eu agora andava no meio da rua dava a minha opinião sobre tudo ah estás mal vestido olha não curto nada apaga lá esse merda de música que estás ouvindo apaga lá esse merda não mano um gajo também tem que estar calado exato e aí e aí